Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações O começo de um grande amor E ative o sininho das notificações 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 O Paul deixou uma muda de roupas Dos achados e perdidos Só até a gente conseguir Comprar umas novas Então eu Tenho uniforme Você É uma escola chique Obrigado. Muito bem, Wes. Seus livros ok, horário ok, sapatos inaceitáveis ok. Vamos comprar novos depois da escola. Ótimo. Você já escolheu um esporte? Eu não sou muito fã de esportes. Infelizmente é obrigatório. Nessa época do ano, suas escolhas são futebol, esgrima e corrida cross country. Tá, obrigado, Sr. Abernack. Boa sorte, rapaz. Não sei como te agradecer, Paul. Nem precisa. Então, como você está? Bem. Acho que começar do zero vai fazer bem pra vocês dois. Com certeza, vai. É isso, vômito no primeiro dia. É isso aí, que delícia. Beleza, beleza. Eu tô vendo... Eu tô vendo uns tacos, abobrinha. Você gosta de abobrinha, hein, novato? Eu tô vendo gelatina. Muito bem, tudo bem. Já chega de perigo. Tem que respeitar o rango do primeiro dia. Bem-vindo ao cross country. Como foi a corrida? Foi... Não... Não importa. Isso aqui não te lembra... da mamãe? Não é que eu não queira me lembrar dela. Eu só quero ter um controle sobre isso. Quero que você fique com o carro. Como assim? Já está na hora de você ter o seu próprio carro. Ué. E como você vai se virar? O antigo morador deve ter largado aqui. Olha, pai, eu... acho que... nunca na minha vida estive andando de bicicleta. Eu garanto que sou... perfeitamente capaz. Até mais. Idiota! Desculpa. Nossa. Mano, você pegou matemática com Rommenheimer? É melhor levar um perfume. O cara fede igual a um bicho morto. Aí, Mason. Lá vem o circo. Eu sempre acho que doze anões vão sair daquela coisa. Tem um bem ali, ó. E aí, Gober. A que horas os elefantes chegam? Olha só. Minha parte favorita do dia. ÉB? E aí, me... E aí, você vai ser... Cheva? Cheva. Cheva. E... Qu'est-ce que nous voyons d'autre, hein? Mademoiselle Westman? Nous voyons... Uh-huh. Je ne sais pas. Est-ce que nous voyons de gens? Bon. Monsieur Pallet? Nous voyons beaucoup de gens exercitent en espérant que lui chevaugne la course. Très bien. Et l'area d'este círculo est, donc, pi r². Et quand nous multipliquons par la altura, nous avons le volume du cylindre, c'est-ce pas ? C'est-ce pas ? Non ? Non ? Quelle est-ce que je vais faire ? C'est... C'est juste le façon dont je vais faire. C'est malheureux. É, pelo jeito, a aula acabou. Vocês têm tarefas para fazer. Qualquer coisa, elas estão lá no site. Oi? Então... Como está indo até agora? Ótimo. Eles parecem ser bons meninos. Ah, eles não são. Eles são uns babaquinhas mimados que nunca vão ter que trabalhar na vida... A não ser que o papai fuja com a secretária e leve todo o dinheiro deles. Eu estou brincando, claro. Bill, eu não quero me meter demais, mas... Você já conseguiu falar com alguém sobre a Dini? Bom, eu... De vez em quando dou uma ligada para o meu irmão. Não, eu estou falando de um profissional. Porque eu conheço um cara que tem uma reputação perfeita, muito respeitado. O nosso plano de saúde cobre esse tipo de coisa, então não vai custar nada. Não sei, não. Tá bom. Ah, olha... Isso não tem nada a ver com você. É que, enquanto eu passar a impressão de me portar com meus funcionários... Eu posso manter a minha imagem construída para ser um cara bonzinho. Entendi. Faz sentido. É, eu sabia que você ia entender. Então... É uma boa ideia? É uma péssima ideia? Eu acho... Que é uma boa ideia. Eu consegui perceber que vocês que foram mal no teste... Venha me ver depois da aula. 55 de 100. Então, se vocês querem melhorar suas notas... Venha me ver depois da aula. 99 de 100. Para que prestem atenção nas suas tarefas. Faz sentido, né? Obrigada. Eu achei que vocês iriam... Concordar. Valeu? Olha, eu acredito que eu seja uma boa professora. Mas dois alunos trabalhando juntos às vezes ajuda bastante. O que você acha de ser o parceiro da senhorita Westman? Tá. Eu topo. Lacey? Tá. Obrigada. Estão liberados. E aí, qual é daquela... Lacey Westman? A princesa da escuridão? Tá falando da minha futura esposa? Cara, se ela transasse com você... Depois ia comer sua cabeça. Ela tá ficando com alguém? Tá. Com o Mason. Eles não tão ficando. Ah, é? E o que acha que estão fazendo? Usando ela. Na hora que dá vontade. A senhorita Russell me pediu pra ajudar ela. Numbrinho. Cara, por que esse tipo de coisa não acontece comigo? Porque você é nojento e absurdo em todos os sentidos. Ai, cara. Temos que acelerar. Se importa se a gente for na frente? Podem ir. É uma droga quando o baixinho corre mais rápido, né? Boa sorte com a Lacey. Oi, eu vim ajudar a Lacey com a lição. Mãe, é pra mim. Você não comentou nada disso comigo? Ele veio me ajudar com a lição. Entra. Você monta cavalo? Olha, a gente não tem que ficar de papinho, nem virar melhores amigos, tá? Eu só tô fazendo isso porque ela falou que ia me dar ponto extra. E eu tô precisando porque se eu for mal, eu vou acabar repetindo de ano e... Eu prefiro ser atropelada por um caminhão. Tá bom. Pega a cadeira. Eu imagino que você ouviu falar que eu era uma vagabunda maluca, mas eu sinto te informar que se você achou que a gente ia fazer um sexo selvagem, esquece. Entendi. Meus amigos costumavam chamar a minha versão antes de conhecer a Dini de AJ de antes da Dini. E a pessoa que eu virei depois, que a gente se conheceu de DJ de depois da Dini. Parece que o AJ era um cara meio inútil e o DJ era um cara alegre, legal. Foi quanto tempo do diagnóstico até a morte dela? Sessenta e um dias. Meus pêsames. Então, Bill... Neurônios, os neurônios que disparam unidos, permanecem unidos. Então, quando estamos felizes, os neurônios do nosso cérebro se juntam de uma forma que... ...tende a manter essa sensação de bem-estar. A mesma ideia se aplica para a depressão. É o que você espera durante um período de luto. Agora, o luto é normal, é claro. Mas um ano ou mais depois do acontecimento que desencadeou o luto, eu gosto de ver meus pacientes numa postura de recuperação. A boa notícia é que a gente tem um conjunto de medicações disponíveis para ajudar você a começar a ir na direção certa. Eu vou te receitar um remédio chamado Lexapro. Ele vai aumentar os níveis de serotonina no seu cérebro e provavelmente você vai se sentir um pouco melhor na próxima consulta. Tudo bem para você? Você acha que vai ajudar? Está com fome, filho? Posso te arranjar um prato. É melhor comer enquanto ainda tem. Com a salada de macarrão da sua mãe, eu não espero por ninguém. Nem você. Mãe, conta pra gente porque de todas as coisas que você podia fazer no seu aniversário, você quis logo fazer um piquenique patético. Porque o piquenique patético me dá a chance de ficar com as minhas duas pessoas favoritas no mundo inteiro só pra mim. Só de ficar aqui, eu me sinto tão... 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 tão feliz. É, aí vem ela. Outro ataque de amor espontâneo da Gina e falei. Ah, eu não posso evitar. Tá bom. Tá bom. Tá bom, para. Tchau, tchau. 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 Por favor. É um exercício de futilidade. Eu só quero encostar numa garota. Tipo assim. Para com isso agora. Sabe do que você precisa, Gober? De uma garota à sua altura. Falando nisso, Wes, como é que tá indo com a L-L-L-Lacy? Cara, eu juro que se você chegar de transferência da escola de não sei aonde e transar com a Lacy Westman, eu vou ficar muito revoltado. É, eu acho que vocês não precisam se preocupar com isso. Cara, você é o tutor dela. É uma figura de autoridade. As garotas adoram isso. Hum, esse deve ser o seu fetiche, Raph, não o dela. Tô falando sério. Qual é que é? Eu não sei, cara. Não tem nada. E até onde eu sei, ela me odeia. É, cara. Bem-vindo ao meu nome. É. Bonjour, Mademoiselle Roussel. Bonjour, Messie Kiss. É engraçado. Vocês franceses têm fama de serem tão chatos com café, mas eu vejo você aqui se entupindo dessa porcaria, né, senhorita? Ué, a gente se vira com o que tem. Olha, eu tô com dois ingressos de camarote pro jogo dos Clippers na sexta-feira. O que você acha de ir comigo? A gente pode tomar umas margaritas. Olha, me desculpe mesmo, mas eu tenho que falar sobre um aluno agora, então a gente se fala depois. Obrigada. Com licença. Desculpe, eu sei que a gente ainda não se conheceu oficialmente, mas se puder fingir falar comigo, eu ia ficar muito agradecida. Tá bom. Eu sou Karine Roussel. Eu sou Bill Paley. Olha, eu não sei se falam isso aqui, mas na França a gente usa uma expressão melhor um estranho do que um conhecido. Acho que a expressão aqui é todos menos ele. Seu filho tá na minha aula de francês. Isso. Ele é bem avançado. É. A mãe do Wes era fluente. Era francesa? Não. Era de Michigan, na verdade, mas... Quando era criança, ela ouviu falar que o francês era uma língua romântica e pensou que se aprendesse a vida dela ia ser romântica. Legal. E foi? Eu acho que foi, sim. Darwinismo é tão deprimente. Se você, por sorte, nasce com os traços que as garotas desejam, você nada no mar de mulher. Mas se não, você é deixado de lado. Só esperando um dos machos alfa cair de um penhasco, ou ser comido por um tigre, ou qualquer outra merda. Não esquece do dinheiro. Isso é verdade. Natálio instantâneo pro topo. Quer saber que, se dane, eu vou pra casa, pra ir estudar, entrar numa boa faculdade, conseguir um bom emprego e ficar rico. Essa é a minha única esperança nessa vida. Falou, punheteiro. Falou. Falou, punheteiro. Falou, punheteiro. Falou, punheteiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. Srta. Westman, posso falar com você? Como está? Bem. Trabalhar com o Wes tem ajudado? Tem. Ótimo. Sabe, Lacey, de muitas maneiras você me lembra eu mesma. Quando tinha sua idade. A gente tem que ficar juntas. Com esses garotos malucos por aí, não é? Então me conta. Como você está? De verdade. Vem cá. Desculpa. Não, não, não. Não precisa. É bom chorar. Muito melhor do que guardar tudo isso aí dentro, não é? Que horas você tem que voltar pra aula? Meio dia e quinze. Tá legal. A gente tem um tempinho. Se quiser conversar. Um pouco. Por que tá fazendo isso? Porque eu gosto de você e porque... Eu acho que pode ser... Que não tenha mais ninguém pra contar. Eu tô aqui preparando a terra. Tem muita sombra na parte de trás. Eu vou fazer a horta aqui. Plantar alface, feijão... Você tá bem, pai? Tô. Eu não sei. Eu posso estar meio... Bislicado, sabe? Vou falar pro médico que essas pílulas da alegria... Estão me deixando aéreo. O seu pai é um chato, não? Nem drogado eu sou legal. Olha... Eu não tô querendo que você... Fique sorrindo o tempo todo. Mas seria bom dar um descanso pra cara de bunda, não? Tomates. Um monte de tomates. Tá. Tomates da minha mãe. É. Só ela comia tomate... Igual a maçã. É. Eu lembro do... Sexto ano. Eu arranjei uma confusão porque alguém chamou ela de tomate gostoso. É. E você defendeu ela. É. Ela teria orgulho de você. Mudando e se ajustando a esse novo... Tudo. É. Quanto é que... Você pretende cavar? É... Pensei em tirar tudo. Tudo. Tá bom. Então... Vamos começar. Fique à vontade. O quê? Falou alguma coisa de mim pra senhorita Roussel? Não. Olha, ela perguntou de você. E o que ela falou? Ela perguntou como é que isso aqui tava indo. E o que você falou? Eu disse que não sabia. Por que você falou isso? Porque eu não sei. Eu acho. Você tá brava? Por que eu ia ficar brava? Sei lá. Tem gente que não precisa de motivo. Ela te falou alguma coisa? Hum... Talvez. Sempre que eu falo com você... Eu me sinto num seriado policial... E você é aquele personagem suspeito que não quer dar nenhuma informação. Ela foi muito legal. E... Eu pensei que você tinha contado sobre... Aquilo que você viu. Eu prometi não contar. Que é? Vem jantar. Eu não tô com fome. Você tá com fome? Vai comer sim. Eu não vou ter filha anoréxica. Ela disse que você tá com fome, que vai comer sim, que não vai ter uma filha anoréxica. É, eu escutei. Mãe, o Wes tá aqui. E daí? Ele come, não come? Isso vai ser bem interessante. Desculpa por não estar com gosto de nada, Wes. Foi a vez do pai da Lacey cozinhar. Lacey, fala pra sua mãe. Que ganhar dinheiro pra pagar a hipoteca, os cartões de crédito, a escola e todas as contas que chegam nessa casa, não me deixa com muito tempo livre pra praticar as minhas habilidades na cozinha, tá? Por que você mesmo não fala? Então, Wes. Seus pais ainda estão juntos? A Bárbara e o Davis vão se divorciar, mas por conselho dos advogados, nenhum dos dois vai se mudar. A minha mãe faleceu no ano passado. Ah, meus sentimentos, Wes. Os meus também. Mas eu estou sendo sincera. Me conta do seu cinto. É uma coisa da Ginny. Ela... Ela costumava brincar comigo porque meu cinto ia chegando pro lado ao longo do dia. Ela disse que eu devia começar o dia com ele no lugar em que ele ia parar no final. E um dia eu comecei a usar assim pra fazê-la feliz. Ela falou que era a minha cara porque eu sempre fui meio torto mesmo. Ela tinha senso de humor. É. Tá bom. Eu percebo que os viúvos em luto geralmente se encaixam em dois grupos. Um deles descreve a pessoa amada como alguém que preenchia um vazio neles. O outro grupo descreve como alguém que aumentava uma dimensão na pessoa que elas já eram. Qual desses você acha que se encaixa melhor? Nos dois. E qual deles você prefere? Os dois mesmo? Ok. Faz sentido. Eu tô tentando procurar alguma coisa pra ajudá-la a superar. O quê? A sua mulher, Bill. O único jeito de você se sentir melhor é se a gente encontrar uma forma de você deixar ela ir. Você entende isso, não? Entendo. Tá. Quanto ao remédio, encontrar a medicação certa às vezes pode ser um processo de tentativa e erro. Então eu vou trocar você pra um remédio chamado Simbalta. Pra ver se funciona melhor. Tá. Bill? Oi. Que coincidência. Lá na França eu tô acostumada a esbarrar nas pessoas, mas aqui é sempre uma surpresa. Próximo. Com licença. Oi. P-A-L-E-T. 10 dólares. 10 dólares. Bill. Desculpa incomodar, mas tenho um favor pra te pedir. Ah... Sabe, o treinador Kiss... Ah... Grandão, cabeça oca. Tipo uma caneca enorme de café. Isso, ridículo aquela caneca. É. Parece mais uma jarra. Eu acho que dava pra dar um banho num gato nela. De qualquer forma, ele me chamou pra sair na cesta e eu estou desesperada. Atrás de um motivo pra dizer não, mas eu... Eu acho que minhas desculpas acabaram. Ah... Ah... Você quer que eu seja a sua desculpa? É... Seria... Muito difícil? Não, tá tudo... Tudo bem. É claro, é claro. A não ser que esteja ocupado. Ah... Não, eu... Nunca estou... Ocupado. É... Eu... Geralmente janto... Toda noite. Podíamos... Jantar juntos? É, vamos jantar então. Parece ótimo. Então, ótimo. Ótimo. Eu te vejo amanhã. É... Isso. Até amanhã. Tá, número quatro. Eu não faço ideia de como falar isso. J'adore le coucher de soleil. Eu tenho que falar desse jeito? Que jeito? Como um francês afeminado, apaixonado por si mesmo. Ah, com o... É, você tem. Você tem que falar como um francês afeminado, apaixonado por si mesmo. É. Então, eu tenho um ajudante perfeito, né? Aham. Ah... Ah... Nossa. Tá bem? Tô ótima. Por que você fez isso? Isso o quê? No seu braço. Porque eu sou feliz, sociável e muito animada com o meu futuro. Com certeza eu fiquei um pouco chateada de não ter virado líder de torcida esse ano, mas... O ano que vem tá aí e eu acho que se eu der muito duro, duro mesmo, eu com certeza vou conseguir. Então, tá me dizendo que não rolou nada. Nada? Não. Você entende que isso foi um fracasso, né? Sem contar que agora eu tô profundamente desapontado. Você ficou com essa garota por mais de 10 horas. Isso é mais tempo do que o Gober já passou com uma garota na vida dele inteira. E aí, Palê? Boa estratégia é sua, cara. Qual estratégia? Cê sabe. De começar com a piranha maluca e depois ir melhorando. Eu espero que esteja pegando ela. Porque eu sei que não dá metade do trabalho que tá tendo. E aí, Mason. Aí, Mason. Aí, briga! Vai, vem, vem! O que é isso, rapazes? O que aconteceu com vocês? E aí? Qual dos dois pacifistas começou isso? Bom, aí depende, senhor. Começou verbalmente ou fisicamente. Cala sua boca, Raph. Não me interessa quem começou isso. Eu já falei com os outros três. E se algum de vocês olhar feio para alguém, eu vou avisando. Vocês todos serão expulsos. Vocês entenderam? Sim, senhor. Serão expulsos do tipo, Puxa, por que eu não entrei na faculdade? Ah, é? Eu fui expulso. Agora eu posso passar o resto da minha vida patética vendendo manga na beira da estrada. Enquanto isso, vocês estão em condicional disciplinar. E estão escalados para, neste fim de semana, vigiarem o lixo. Está todo mundo feliz? Sim, senhor. Gober? Olha, senhor, de acordo com o código de honra, a gente deve ser honesto em todas as horas. E se eu dissesse que estou feliz, eu estaria mentindo. Eu estou muito feliz. Fora daqui. Para ser sincera, eu sempre pensei que me sairia bem no casamento. E não se saiu? Eu até comecei muito bem. E aí, quando a gente descobriu que eu não teria filhos... É, não foi muito legal. E daí, eu virei professora. Você não dá para ser mãe de um, que eu seja mãe de muitos. Quanto tempo foi casado? Trinta e três anos. É praticamente uma vida. É, acho que sim, mas... Nunca parecia tanto tempo. Que coisa incrível de se dizer. Tudo se passa bem, madame? Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. É um prazer de falar com alguém que compreende o francês, porque a maioria das pessoas não falam geralmente não falam. Então, eu sou irmã de... É um prazer de falar com alguém que compreende o francês. Como se fosse parte da mobília. Bom, na verdade, eu prefiro muito mais ficar numa poltrona. Eu sou assim também. Se me der uma cadeira confortável e um bom livro, vai precisar de um guindaste para me tirar dali. Então, a gente tem isso em comum. Falta vontade de se mexer, a não ser que seja necessário. Às vezes, eu pareço um daqueles peixinhos. Sabe, com a boca grudada no aquário. Sabe aqueles? Eu penso, pode não ser uma vida tão ruim. Então, um peixe não tem uma vida ruim, é? Não, tá bom. Com certeza vai chegar uma hora que vai ser um pouco monótono, mas... Pensa só, quanto estresse que dá. Com certeza, é um argumento válido. Você só vai ter um emprego. Você gostou? Ah, sim, foi ótimo, ótimo. Eu sei imitar o barrigudinho, sabe qual é? Barrigudinhos são legais. Oi. Oi. Chegou que horas? Agora há pouco. E aí? Como foi o encontro? Foi bem. Bem? Estão vendo um sorrisinho aí? Ela é muito simpática. O que eu posso dizer? Talvez o remédio seja funcionando. Seria bom. Né? É, claro. E a corrida, como vai? Eu estou começando a gostar, na verdade. Eu só queria ser melhor, mas tudo bem. A gente pode treinar junto? A gente? Tipo, eu e você? É isso. O doutor Rollins disse que eu devia começar a me exercitar. A gente pode correr junto. Tá. Tá, se quiser. Tá. Agora, o que foi isso aqui? Briga? É, não. Eu sei, pai. É que... Nossa, esse cara, ele é tão... Do que que a mamãe chamava mesmo alguém que ela detestava? Um asno. Um asno, pai. Esse cara é muito pior do que um asno. É horrível. Tá bom, mas... Brigar não é inteligente. Eu sei, foi... Idiota. Tudo bem. Pai, tudo bem se eu te dou uns conselhos, se... Você resolver voltar a namorar? Tem que jogar fora essas cuecas. Por quê? Porque é praticamente consenso geral que nenhum cara fica bonito com essas cuecas. Ah... Não sei se concordo. É que... Não é bem uma questão de opinião. É um fato. Então, não tem como discordar, entendeu? Não sei, não. Pai, não começa. Não começa, não, pai. Por favor. Tá. Para. Pai, eu tô... Implorando pra você parar com isso. Tarde demais. Quando começa, eu não consigo... Tá, tá, tá. Já deu minha hora. Boa noite. Te vejo amanhã. Sonhe com os anjos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto